Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tribuna Show, faltando 4 minutinhos para as 3 da tarde. Prazer que o nosso programa está chegando ao fim. Mas amanhã a gente se encontra, viu? Sexta-feira é dia do nosso quadro Artista da Noite. Tem muita música pra você aqui com nossos convidados também. 2h20 da tarde é o nosso encontro logo depois do Ronda Geral. Então, consciência no que faz. Até amanhã, se Deus quiser. Vem pra cá, João Paulo Júnior! Versão de Hotel Califórnia. Música mundialmente conhecida da Banda Eagles. Versão de João Paulo Júnior. Pois está dia 23 em Cumaru, 24 em Itapisuma. Oroz, Aurora e Juazeiro. Toda essa noite eu chorei Por não estar com você Tua lembrança me traz Tua lembrança me traz Vontade de te ver Apesar de não te esquecer A tua ausência me faz Te chamar, me pedir assim Meu amor, volta pra mim Me desculpe se te magoei Não era a minha intenção Se eu te amo muito mais além Da vida do meu coração É muita saudade e amor Não sei como suportei Se eu chorei de tristeza e de dor É porque eu te amei Eu estou aqui no hotel Califórnia Te esperando amor Te esperando amor Te esperando amor Foi aqui no mesmo hotel Califórnia Que eu te conheci Que eu te conheci Que eu te conheci Que eu te conheci Como foi lindo te conhecer Em pleno sol de verão Veja teus lábios me entregar sem saber Eu ia sofrer Só me resta assim esperar Vou ligar pra você Vou soltar minha voz ao vento Vê-te pra ele te trazer Vejo as nuvens no céu azul Sei hoje não vai chover Mas não sei Se você vai voltar aqui A cor pra me procurar Pra mim uma estrela brilhou Quando anoiteceu Foi no brilho da noite Como um raio Você apareceu Novamente no quarto Do hotel Califórnia De novo te amei De novo te amei De novo te amei A noite inteira Amor no hotel Califórnia Quando o sol nasceu Quando o sol nasceu Quando o sol nasceu Eu estava sozinho Como no sonho que acaba Eu acordei Nos lençóis vacios Eu vi Que sozinho eu estava Era final de setembro Você desapareceu Novamente voltei a chorar No meu quarto do espelho Eu vi Uma mensagem Dizendo assim Adeus Meu grande amor Eu já vou O tempo passou Não dá mais pra ficar Mas te levo a mão Onde eu vou Te levo Minha amada amante Na mente Por aí Vou Don't